olá e seja muito bem vindo eu sou a que galera bem vindos de volta a nossa jogatina maravilhosa com o poderoso um aqui no canal do aca mais que um prazer vocês comigo vamos continuar nossa exploração a dlc em peru aqui galera eu mostrei aqui ao vivo tá como que eu me livrava da daquela do debuff que eu tinha aqui da crowland eu estava controlando menos de 30% do meu território tá e agora estou controlando mais porque eu fiz algumas coisas que basicamente eu peguei territórios dos estados foi isso que eu fiz basicamente tá eu chateei um pouco tomei os territórios de volta foi isso que aconteceu a então mostrei isso aqui ao vivo isso que já aconteceu tô mostrando para vocês que não foi gravado tá mas esteve aqui a galera que tá assistindo sabe que eu não estou roubando nada então ok vamos continuar né deixa eu soltar aqui a jogatina eu quero muito fazer essa aliança com com brandeburgo eu não sei se vai ser possível vai ser possível eventualmente ele vai se tornar nosso nosso aliado sim só tá fazendo de difícil né eu posso ganhar grana eu posso ganhar prestígio eu acho que eu quero grana grana nesse início aqui vale um pouco mais galera uma das coisas que eu não tinha mostrado aqui para vocês é contratar mercenários tá agora eu posso recrutar mercenários esses mercenários eles podem ter debuffs pode ter um monte de coisa que eles podem ter bancos estão em general que acompanha eles aqui geralmente tem alguns caras e que tem generais maravilhosos com si de ponte e tudo mais tá então tem companhias mercenários agora você pode simplesmente alugar e você paga uma certa montamento por isso né é uma das coisas que eu acho que não conta e será que esses caras contam será que se eu alugar esse cara aqui por exemplo né contratar ele a esse limite aqui de quatro ele vai contar no meu force limit também isso é bem interessante saber tá só que isso aqui é um é um porque sei lá se você tiver grande suficiente pode contratar todos os mercenários e simplesmente isso ou será que conta para o seu forte limite o forte limite está de limitar isso aqui é interessante saber né e a gente vai descobrir eventualmente aqui na jogatina então é isso deixa eu ver como é que tá isso aqui ela o der ainda não sério caramba brander que eu realmente tá se fazendo difícil né galera eu preciso aliança com a nação um pouquinho maior aqui porque senão eu posso ter problemas você tá aliado só com esse cara você tá melhorando sua relação com a boêmia então isso aqui é um problema deixa eu ver como é que tá sua relação com a boêmia e pode nos atrapalhar um pouquinho tá bem alto inclusive qual mas eu acho que não é o suficiente ainda para você se aliar com a boêmia espero que não seja pelo menos vai ser bem ruim atacar esse cara cara com a boêmia junto vai ser impossível na verdade vai ser impossível esse cara aqui com a alça junto já não dá inclusive deixa eu marcar a alça aqui como interesse ela tá como interesse deixa eu matar marcar a boêmia aqui também deixa eu marcar brandeburgo aqui também quero ver que que esses caras estão fazendo vai ser importante e você não der vai ser meio o que não com certeza não marca ladrão jamais cheguei o acas e bem-vindo meu querido e tudo tudo peguei por postales é isso aí o acalhe embaixo da tela de mercenários mostra lá o quanto você pode contratar mostra e aqui tá mostrando meu arm force limit não mostro tanto que eu posso contratar isso aqui é só que é o meu forte limite e tá mostrando inclusive o exército que eu tenho aqui e deixa eu ver como é que tá isso aqui muito tempo sem guerra galera eu não aguento isso aqui não preciso preciso declarar guerras o cara esse cara vai fazer aliança com um com esse cara antes de eu justificar a guerra nele quase certeza isso aqui tem uma nação aqui olha só essa nação aquela nem existe é interessante tem uma nação que que eu posso tomar esse território liberar como vassal o da via tá aqui quem é mudar fez alguma coisa ali a que tá rolando polônia começou a influenciar a nação de brandeburgo ok a polônia ela começa como a hegemonias é maravilhoso de harmonia administrativa e harmonia diplomática e harmonia militar isso aqui é outra mecânica maravilhosa que foi adicionado no jogo tá muito bom isso aqui a polônia começa em quarto lugar qual e a francia em sexto caramba isso aqui modificou bastante né não melucos lá em cima cadê os autodurps nem estão aqui castela tá aqui caro os autodurps nem estão aqui sério isso uau e aí brandeburgo e aí brandeburgo o homem estados papais são novo papo agora que controle quem tá controlando ainda é os estados papais e eles declararam cruzado aqui contra tunísia né deve tá legal jogar de tunísia agora e aí brandeburgo e aí e aí e isso meu querido não ainda não deu o crapo mais um tique ainda o cara dá pra dá pra ficar bonzinho comigo você ainda tem atitude neutra comigo what the fuck man não se ali com o cara não se ali com o cara pera você se aliou com a polônia o ato e aí o cara se aliou com a polônia normal isso galera fez não são rivais históricos e aí e você é rival de moscow de cara e tipo hungria ok dinamarca ok ok mas de moscow de cara e deixa eu ver como é que tá isso aqui já posso fazer minha aliança mais cara de volta vou mandar minha aliança aqui antes que ele se não queira mais se aliar comigo né beleza tem um temos um alinhado um pouco mais poderoso ali como é que tá tá em sem já eu fiz aliança em menos 50 em 105 galera não vai dar tempo de justificar a guerra e declarar essa guerra e deixa eu pensar eu vou precisar aqui demais dois chiques dois não mais sete chiques mais ou menos é o tempo de eu levantar meu manpower infelizmente o cara do 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 espalha do network construction que é muito caro 5.9 por cento vamos ver quando tá subindo pelo menos um por mês vai um pouco mais de um beleza pouco mais de um e esse cara vai se aliar eu tenho absoluta certeza que esse cara vai se aliar galera vamos aumentar a manutenção do exército vamos ver nós não temos líderes né infelizmente eu vou ter que rolar um líder aqui esse cara aqui é ok isso mas falta pontos diplomáticos para ele né mas o que eu acho que tá de boa na verdade eu não vou mudar ele não vou não vou transformar em um líder não vamos rolar nosso primeiro líder a chance de ser horroroso é grande mas deixa eu pegar o nome aqui de alguém tá eu pegar o nome de alguém aqui e a pessoa que tá pedindo é esse cara aqui vamos marcar como lido perfeito e o cara é esse aqui um hello there um de sede maravilhoso melhor do que encomenda um de sede dois de choque maravilhoso galera então líder nós já temos agora nós só precisamos conseguir declarar nossa guerra tá preciso conseguir justificar essa guerra aqui vamos soltar com uma garra em camando 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 cura controller que está fazendo o que está fazendo nada disso eu quero muito justificar essa guerra os caras não estão treinando mais eles não estão fazendo drill mais estão reparando galera não tá rolando drill aqui ó o que aconteceu e aí você se ali ou não ou o god mais um mês mais um mês galera um um mês não é possível quer dizer é possível sempre é mas mas não deveria ser e aí 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 e você e você ok hello there vamos justificar isso aqui vamos declarar e time it's time time e não é agora sim eu quero muito conquistar isso aqui tá então let's go só vão e só vamos Seria muito azar a gente não conseguir Fazer stack wipe aqui, ok? Fizemos stack wipe, deixa eu dar um shift consolidante aqui Deixa eu deixar um cara aqui E outro aqui Tem mais exército do outro lado? 2k em algum lugar Aqui não tá Aqui não tá Você poderia me dar acesso militar, por favor? Obrigado Cadê esse cara? Cadê esse cara, galera? Tem 2k de exército em algum lugar aí Hello there, seja bem-vindo Senhor Zanelu Tamo junto, meu querido Obrigado pelo follow Colocar esses caras aqui juntos Não quero marcar bobeira, não Vamos ganhar isso Beleza Vou ter que pegar... Você não vai me dar acesso... Você é meu inimigo e vai me dar acesso militar Isso é interessante Isso aqui é bem interessante, na verdade Mas ok, vem pra cá Se eu não consigo ir lá Provavelmente ele não consegue vir em mim também Então eu vou esperar essa siege aqui acontecer Eu vou tirar essa cavalaria daqui Porque cavalos são caros Isso aqui provavelmente é um force nível 1 Então tá de boa Deixa eu tirar esse cara daqui também Vamos fazer essa siege aqui Tomara que não dê outbreak disease aqui Quantos dias de siege? 29 dias Tá ok Poderia pegar esse exército e colocar aqui e fazer siege nos dois lugares de uma vez Mas eu prefiro não Até porque isso aqui é montanha Se o cara vier me atacar Eu poderia ter problemas ali Deixa eu cancelar esse acesso militar Antes que eu me esqueça A gente provavelmente tá fazendo uma grana aqui E é isso Poderoso 1 com seus primeiros movimentos Vale ter uma cavalaria Ou ainda aquela de só funciona em número par? Só funciona em número par Só funciona em número par Mas a cavalaria é um pouco mais forte do que as infantarias no início O problema é que ela custa bem mais Olha lá, 0.53 do catos De manutenção Por mês Contra 0.21 Disso aqui Então Essa cavalaria eu provavelmente vou me livrar dela Daqui a pouco Eu só estou esperando essa primeira guerra acontecer Daí nós vamos fazer alguns vassados aqui E as coisas vão começar a acontecer Inclusive eu acho que se eu expandir Eu perco o meu status de cidade livre É importante pensar nisso também Poderia ativar isso aqui Mas eu acho que não vale a pena ainda Salve, Sr. Augusta Games Seja bem-vindo, meu querido Tamo junto Ó, olha só Olha isso aqui Ó o cara vindo Ele vai vim pra cá Da onde você arruma esse monte de exército? Tá doido? Tá, eu tenho um decidi Eu quero Ativar um edito aqui De defensiveness Perfeito O de rev, perfeito Quanto tempo? Seu cara Obviamente Tá Obviamente O cara Tem um general Com dois de cis Obviamente Tá Obviamente Ele arrumou um general Com dois de cis Coisa mais simples De se ter No início do jogo Vamos lá, guys Water shortage Ele vai fazer esse id aqui Primeiro aqui, ó Fala sério Parece que ele adicionaram Mais ilus no mapa Hum, eu confesso Eu confesso que eu não reparei Talvez Deixa eu juntar isso aqui Vamos atacar esses caras aqui E depois eu vou Eu consigo vir pra cá? Consigo, né? Então, beleza Eu vou atacar eles aqui Tá Hum, você chega ali No dia 17 Perfeito Deixa eu clicar aqui Beleza Oh, caramba Crap, crap, crap Não fiz Não fiz a mandiga Mas tudo bem Ou talvez eles tenham tirado, né? Pode ser isso também Deixa eu dar chips consolidente Ah, deixa eu tirar isso aqui daqui Você Você Na verdade deixa quatro Você não Você sim Vocês vão pra cá Você vem pra cá Vamos fazer esse id aqui E nossa primeira guerra Está ganhando, galera Nossa primeira guerra aqui Está ganhando Perfeito Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Para pegar grana Ainda estou pegando grana aqui Perfeito Quando eu puder desativar isso aqui Eu vou desativar Perfeito, galera Muito boa Guerra Né? Muito boa guerra A Monique está fazendo uma zoeira aqui Declarou guerra em quem? No cara que eu estou Atacando Hello there Sr. Ellison Silva Muito obrigado Pelo seu sub Com o Twitch Prime Meu querido Ajuda demais o canal Muito obrigado mesmo Vou escolher o meu canal aí Para usar o seu Twitch Tamo junto Meu querido Obrigado demais Você tem acesso aos memes aí Eu acho que uma falha tão grande Os pontos de sítio Serem tão raros Não é tão raro Na verdade Mais pra frente Vai ficando mais comum Mas é por causa do funcionamento É a maneira que é gerado Primeiro gera Acho que aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Eu acho que é alguma coisa assim Eu começo com um maneuver Confesso que eu não me lembro agora Mas que você vai distribuir Nos pontos dessa forma 3 de arma profissional Obrigado Estava precisando Meu menu power está controlado Maravilhoso Aqui está ok Eu vou jogar essa cavalaria fora Realmente acho que eu vou Não vale a pena Usar cavalaria não galera Deixa eu Recrutar um exército aqui Cavalaria é muito caro É muito caro Vou recrutar um exército ali Ela é muito boa para fazer looting Isso é verdade Mas no geral Cavalaria é muito caro Então realmente Não acho que vale a pena A não ser que você tenha Dinheiro de sobra O homem até tem Uma boa grana aqui no início Deve ser pior Deixa eu tirar esse cara aqui Nós temos que pensar No próximo ataque Você é em Ansbach mesmo Você é aliado com o Sexton Sexton é Deveras Forte A não ser que Eu consiga De alguma forma E você tem esse cara aqui Como Minor Não Isso aqui é ruim Nuremberg Você é cidade livre Então você também não é bom Mexer não Você é aliado com o Wittenberg Você é aliado com esse cara aqui Então se eu declarar guerra em você Eu chamo o Wittenberg junto Essa guerra aqui é uma guerra interessante Mas esse cara aqui é bem forte Ele tem cinco regimentos Isso aqui Isso aqui são farmlands Então pode ser que a gente consiga Mas eu preciso dessas duas províncias Para isso Isso significa pegar uma capital aqui Isso é um problema Isso pode ser um enorme problema Isso aqui tem três de development Nós temos quinze Isso aqui tem seis Isso aqui pode ser um problema A não ser que eu fique com as Eu poderia ficar com as duas províncias E vassalizar esse cara Não sei se vai ser possível A gente poderia ficar Você é cidade livre? É Então vassalizar você também Não é uma boa ideia Oh God Quero reeleger o cara Essa é a questão Quero eu reeleger o cara Vamos ver quantos anos ele tem Trinta e cinco anos Acho que dá para reeleger sim Vou perder dez de Tradição republicana Mais iris o ariris O enorme Bônus é que eu posso ganhar Cinquenta por cento de pontos Cinquenta pontos de alguma coisa Vamos lá Pum Ganhei pontos administrativos Maravilhoso Podemos até cap Não vou Pera aí Deixa eu ver se eu vou ganhar Innovativeness Vou ganhar Innovativeness Eu acho que Meio que vale a pena Tá bom Vamos dar até QA Para ganhar esse Innovativeness Deixar isso aqui cair Perfeito Agora mostra aqui A quantidade de rendimentos Que você precisa Para fazer Siege Bem interessante Você pode pegar Trezentos pontos Nessa trégua Trezentos pontos do quê? Trezentos pontos do quê Meu querido Cara Essa divisão aqui Ela não está Ela não está fazendo Replenishment É um tempo que ela está aqui Eu estou fomento E ela praticamente Não está fazendo Replenishment Ok Isso aqui é uma coisa A se observar Talvez ele tenha Modificado alguma coisa Agora tem muita cidade Livre do Império Sempre mostrou Ok Achou o strength O que ele quis dizer Ok Perfeito Vamos dar uma olhada Nisso aqui Passa Na verdade galera O que eu vou fazer Vai ser o seguinte Infelizmente Eu não posso Forçar esse cara A virar meu vassalo Why? Eu quero um vassalo Você pode ser meu vassalo Mas aquele cara lá não Very interesting Ok Bom galera Eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar E até mais Tchau Tchau